Música 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 As relações de Ecuador-Perú passam por o melhor momento da sua história, mas ainda podemos fazer muito mais, que nunca mais na história de Latinoamérica um irmão latino-americano dispara contra outro irmão, que de agora em que seja um continente de paz, de progresso, de unidade, e para isso estamos aqui, para construir não só essa paz, mas essa hermandade entre Ecuador, Perú e todos os povos latino-americanos. Muito obrigado.